A rede da informação. Este é o RND da Curitiba, na Jovem Pan News. 10h33. Muito bem, a gente fala sobre o tempo aqui na capital. Você que tá circulando aí pelas ruas da cidade, ouvinte, com certeza. Já viu por aí galho caposto, galho caído. Alguma coisa diferente no cenário do seu dia a dia. Eu vou pedir até pra gente colocar, tem vídeos aí que a gente tem na nossa live, pra mostrar pro pessoal aí fotografias e vídeos do que aconteceu aí na capital. Em ventos fortíssimos, quedas de árvores, entre outros problemas. Bairros que ficaram sem energia elétrica, trânsito complicado. A gente mencionou a Bea Frenner, tem as informações ao vivo. Beatriz, bom dia pra você. Sentiu hoje, Bea, você viu no seu caminho também aí, você que tá circulando muitas mudanças provocadas pelo mau tempo? Sim, Rafa, bom dia pra você, pro escola. Um ótimo dia a todos. O dia que começou bastante bagunçado, né, em Curitiba e também na região metropolitana. Desde cedo a gente tá rodando aqui pelas ruas da cidade, também acompanhando a situação devido a esse temporal que foi mais caracterizado pelo vento forte do que pela chuva em si, em Curitiba. E a gente vê muitos galhos também, placas danificadas, caídas por conta do vento forte registrado aí na última noite e também durante a madrugada. Temos até imagens, pra quem tá acompanhando a gente pela live, fica sempre o convite pro pessoal do rádio também vir pro canal do YouTube, Jovem Pan, Grupo RIC. Tem aí imagens que mostram um acidente que aconteceu na rua Padre Júlio Saavedra, no bairro Uberaba. Esse acidente também foi provocado por conta da forte chuva e nós temos a entrevista com a pessoa que foi atingida ali por essa ventania, porque ele estava em casa, o Iago, no momento em que a árvore atingiu ali a residência. A gente tem uma entrevista pra mostrar aqui a entrevista dele, só que antes eu vou falar pra vocês do boletim que foi formado pela Defesa Civil de Curitiba. Os últimos relatos sobre vento também, condições climáticas, quantidade de chuva e de ocorrências. A estação meteorológica do Cine Parque fica no bairro Santa Felicidade, aliás, da Defesa Civil, essa estação, registrou 30 km por hora das rajadas de vento. Uma precipitação acumulada de 11 milímetros no período aí das 11 da noite até as 3h50 da manhã de hoje. Foram registradas nove quedas de árvore em via, sendo elas na Rua Tenente Antônio Pupo, no Chaxim, também no bairro Tarumã, no Vila Isabel, teve queda de árvore, assim como no Bacacheri, no Batel, no bairro Cascatinha, Água Verde, Tinguí e também Centro. Ou seja, praticamente todas as regiões tiveram algum impacto aí devido à chuva e ventania. Teve uma ocorrência de desfilhamento, foi no bairro Novo, equipes que forneceram lona, um registro também na região do Auer e um no Boqueirão. Queda de fiação elétrica também teve um registro no Umbará e também a velocidade de vento que a gente já trouxe aí, a mais alta registrada, foi de fato em Santa Felicidade. E a previsão para hoje continua não sendo muito animadora, viu? Porque o vento pode ser, inclusive, mais forte, a gente tem a passagem aí de um ciclone e também uma frente fria que avançou pelo estado do Paraná. A previsão, de acordo com o Cinepar, é de mínima de nove com máxima de dezessete graus, um acumulado de chuva de quatro, mas o que chama atenção mesmo é a rajada de vento que pode chegar a setenta e oito quilômetros por hora. A gente está falando de um índice ainda maior do que foi registrado na última noite e também durante essa madrugada, que foi de trinta quilômetros por hora. Então, mais do que dobra, esse índice a gente traz essa informação como um alerta aí para todas as pessoas que nos acompanham. Quem tiver qualquer tipo de problema pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199, pela Guarda Municipal com 153, a Prefeitura atende no 156 e o Corpo de Bombeiros no 193. Agora, quem está com a gente também pelo YouTube, quem está no rádio vai ouvir aquilo que eu comentei mais cedo, porque a gente conversou com um morador de Curitiba que teve a casa atingida por uma árvore. Vamos entender o que ele narrou, né? Esse momento de susto, de pânico que realmente acaba atingindo aí os moradores de diversas regiões e o Iago conversou com a gente. Acompanhe. Eu estava na casa, no meu quarto, né? Quando começou a cair tudo, achei que era granizo por causa que foi um barulho muito forte. Daí só escutei o estrondo e acabou tudo a luz. Daí que depois a gente foi ver que a árvore tinha caído em si, né? Porque no susto em si, o barulho muito grande, o susto muito grande. E a gente ficou desesperado, porque de noite não tinha muito o que fazer. Agora, pela manhã, a gente está vendo mais estragos, né? Está vendo que os prejuízos não seriam o susto, essas árvores não é de hoje. A gente está com as papeladas desde uns três anos atrás para correr atrás para a corta, para a pó dessas árvores, mas o meio ambiente não deixa, a gente não consegue o que fazer, né? Não tem o que fazer, não deixa porque as árvores são boas. Porque tem mais árvores assim, a gente vê tudo torta já. E o nosso medo é que caia de novo na nossa casa, né? Está aí, portanto, quem está na live está acompanhando aí as imagens da árvore. Uma árvore enorme que caiu ali, provocou um susto. A gente ouviu o relato do morador, né? Ele disse que já vinha com essa questão de preocupação em relação à árvore. Ele estava tentando ali organizar legalmente o corte da árvore, isso é importante, tá? A gente trouxe aqui o caso ontem de crime ambiental, quando você corta a árvore sem autorização, que aconteceu em relação às placas de publicidade, segundo suspeita da polícia. Agora, vale dizer o seguinte, a Prefeitura diz que está com equipes mobilizadas, trabalhando para atender as ocorrências que foram provocadas aí pelos fortes ventos nas últimas horas, as rajadas de vento de 30 quilômetros por hora, é bastante coisa. Teve queda de árvores nos bairros Chaxim, Tarumã, Vila Isabel, Bacaxeri, Batel, Cascatim, Água Verde, Ganchinho, Auer, Umbará, Santa Felicidade, Boqueirão, Tinguí e Centro. E tem equipes da Gerência de Arborização, né? Da Secretaria de Meio Ambiente, que estão nas ruas aí para conseguir liberar as vías. Inclusive, eu vi a escola. Teve um semáforo que caiu lá na região do Cabral ontem à noite, né? Que hoje de manhã ainda estava, além da questão das árvores, ainda estava lá provocando transtornos lá, perto do fast food famoso que tem ali na região, né? Você passou por lá ontem? Eu moro ali perto e foi bem complicado fazer o caminho ali ontem. Era por volta das 9h45 da noite, já havia fio caído, um poste caído. Eu até imaginava que tinha sido derrubado por um carro. E o caos, né? O caos em algumas regiões da cidade, Avenida Iguaçu, muita confusão realmente na capital por conta desse vendaval, ventos que chegaram a quase 100 km por hora. O ciclone, ele agiu muito em função do Rio Grande do Sul, viu? Na região litorânea, no extremo sul da região sul. Aqui, o Paraná sentiu efeitos mais leves, mais brandos. Então, você pode imaginar o que foi, de fato, o ciclone extra-tropical aqui no nosso sul do país. Em Santa Catarina, tem imagens, por exemplo, de motociclistas sendo arrastados por ventania. No Rio Grande do Sul, alagamentos, enchentes. O Paraná, ele sentiu como se fosse um efeito rebote do ciclone. O ciclone não chegou a atuar com tanta intensidade aqui, apesar de só aqui na região leste ter 45 mil pessoas sem energia elétrica até por volta das 7 horas da manhã hoje. Vale dizer o seguinte, né? Aqui no Paraná, a gente sentiu só a encostadinha, digamos assim, né? E o alerta era para ventos de até 78 km por hora. Pense que o vento foi de 30, segundo a Prefeitura de Curitiba, e já a situação ficou desse jeito. Então, alerta laranja, vale dizer o seguinte, né? Os problemas estão sendo resolvidos pela Prefeitura da capital. Agora, temos aí pela frente um outro efeito do tempo, que é a despencada de temperatura que vem aí, viu? Prepare-se, porque o frio chega na escola. Tem mínima de 5 graus no fim de semana. Prepara a japona, prepara a coberta. Coloca a coberta hoje no sol, porque você vai usar ela nos próximos dias. E a japona vai ser fundamental. Pois é, então tá aí, você participa com a gente. E, obviamente, eu vou dizer o seguinte, você pode mandar, inclusive, tá? Você teve estragos, testemunhou aí problemas relacionados à chuva, está passando por uma área que ainda está precisando ali de reparos, né? O semáforo está piscando, quer alertar algum motorista? 41984-18071. 41984-18071. 41984-18071. Manda aqui para o nosso WhatsApp a sua informação, a sua fotografia, o seu relato, que daqui a pouquinho a gente registra aí para compartilhar a informação com outros ouvintes de Curitiba. É construir a informação mesmo, né, escola? De repente, a gente pode estar alertando aí alguém para desviar o caminho e já melhorar um pouco a vida aí.